Eu escolhi te dar a lua Em vez da bolsinha chanel Porque eu te quero toda nua E não vestida com papel Eu escolhi te dar a lua Em vez da bolsinha chanel Porque eu te quero toda nua E não vestida com papel Não é menina, é mulher Não quer mais futilidade Agora o que ela quer é um homem de verdade Pra deixar ela molhada, pra ela quicar com vontade Que essa cara de safada é melhor sem maquiagem Felicidade é relativa Ela até gosta dessa vida de bandida Mas pensa no futuro, também lembra do passado Realidade é todo dia acordar e ser capaz de perceber Eu escolhi te dar a lua Em vez da bolsinha chanel Porque eu te quero toda nua E não vestida com papel Ei, ei, olha aqui pra mim Cheguei aonde quis, ninguém me obriga a ser assim Ela gosta de maldade Só um pouco ela sabe Que balada na balada Ela rebola na sua cara Só pra não quebrar a rima Ela quando faz amor gosta de vir por cima A cabeça no futuro, quero esquecer o passado Fundamental é todo dia levantar e ser capaz de entender Que eu escolhi te dar a lua Em vez da bolsinha chanel Porque eu te quero toda nua E não vestida com papel Eu escolhi te dar a lua Em vez da bolsinha chanel Porque eu te quero toda nua E não vestida com papel